O povo que andava nas trevas avistou uma grande luz Brilhou para a humanidade a luz do menino Jesus Irmãos, é Natal do Senhor e Jesus está entre nós A palavra de Deus se fez carne, nosso Deus não se esquece de nós Irmãos, é Natal do Senhor e Jesus está entre nós A palavra de Deus se fez carne, nosso Deus não se esquece de nós Acolhendo a luz que surgirá, todo o povo a ela tornou Com reflexo da luz radiante da manifestação do Senhor Irmãos, é Natal do Senhor e Jesus está entre nós A palavra de Deus se fez carne, nosso Deus não se esquece de nós Irmãos, é Natal do Senhor e Jesus está entre nós A palavra de Deus se fez carne, nosso Deus não se esquece de nós Irmãos, é Natal do Senhor e Jesus está entre nós Irmãos, é Natal do Senhor e Jesus está entre nós Irmãos, é Natal do Senhor e Jesus está entre nós A palavra de Deus se fez carne, nosso Deus não se esquece de nós Irmãos, é Natal do Senhor e Jesus está entre nós Irmãos, é Natal do Senhor e Jesus está entre nós